Oi gente, mais um vidinho de comprinhas e eu vou começar mostrando, essa aqui não fui eu que comprei, essa aqui foi eu que ganhei Essa camiseta, meu marido comprou lá na, foi na Benita Paulista amor? Na Lameda Jaú Na Lameda Jaú É, aqui, da personagem, ela é oficial, é? Da DC Comics Da o que? DC Comics Da DC Comics Então assim, porque meu marido ama histórias de quadrinhos Então ela tem a Mulher Maravilha, a Batguel e a Super Moça Olha que linda minha camiseta Amor, vou usar com muito carinho Amei meu presente Bom, enfim, essas comprinhas que eu vou mostrar hoje, ela é da Prata Prata e Arte Eu não sei se tem aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade, aqui no Curitiba, tem um monte de loja de Prata Fina, Prata Arte E eu gosto muito de comprar lá Eles dão garantia, tudo certinho E você, com certeza, vai estar comprando um produto de qualidade Ó, dá garantia e tudo Aí eu acabei comprando este brinquinho aqui Aqui ó É Este brinquinho aqui eu comprei pra minha filhinha ir pro casamento E este daqui eu peguei pra colocar um do segundo furo Depois eu vou até pegar outro pra, que eu tenho dois Eu tenho dois furos E este aqui foi Foi, ai gente, que isso O que que é isso? Eu esqueci Foi 25 reais É, foi 25 E este acho que foi 19,90 Foi Esses brinquinhos Nossa Esqueci Então, este é a Prata Prata e Arte As comprinhas que eu fiz E também comprei Nesta loja aqui Com certeza Aí na 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 Morana É uma loja também Muito boa Eu nunca tinha comprado lá Eu sempre Entrava assim Mas nunca Tinha Entrava na loja E entrei assim E lá tem peças Peças incríveis E E assim Tem peças mais em conta Tem peças mais Mais caras E E é bem legal E esta loja aqui Morana Ela tem Em um monte de países Aí Então É uma loja bem Bem legal Ai eu acabei comprando Este anel Que é lindo Este anel aqui Ele foi 59,90 Olha que lindo Este anel Deu pra focar bem, amor? Sim Muito lindo Ele foi 59,90 Peguei ele Para ir para o casamento Porque eu tenho Casamento agora Dia 2 de agosto Da minha amiga E E também Comprei Esta pulseira Eu achei ela Muito linda Esta pulseira Olha que linda Que charme Que é esta pulseira Esta pulseira Também Por incrível que pareça Eu acertei nas peças Ela foi 59,90 O anel Eu acho que Ele estava de promoção A pulseira Eu não sei se estava de promoção Ou se era o preço mesmo Mas foi 59,90 Também O A pulseira Então é muito linda Então Estas foram Bem pouquinhas Eu só quis mesmo Porque eu nunca fiz vídeo Nunca gravei vídeo Da prata E arte E Da morana Também E com certeza A gente A prata e arte Prata fina Eu já compro muito Eu tenho muitas peças Agora A morana Foi a minha primeira compra Com certeza Com certeza Eu vou Comprar mais Porque As peças lá São muito lindas Então é isso daí Se você ainda não é inscrito No meu canal Inscreva E um super beijo E até o próximo vídeo Bye